Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé, sou colorido e divertido, eu sou o Gami Bé Ame o Gami Bé, Gami é o Gami Bé, eu canto, danso e me balanço, eu sou o Gami Bé Gami, 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 Gami Bé Gami, 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 Gami Bé Fecha atenção na dança, assim que se balança Mexe, mexe pra mostrar que é top Veja que cansa louca, pule com toda a força e passa com a boca, o som da festa, pop Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé, sou colorido e divertido, eu sou o Gami Bé Ame o Gami Bé, Gami no Gami Bé, eu canto, danso e me balanço, eu sou o Gami Bé Ah, ah, o Gami é seu amigo, 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 Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Ame o Gummy Bear, Gummy no Gummy Bear Eu canto, canso e me balança, eu sou o Gummy Bear Olha o passo que eu faço e venha dançar O Gummy Bear, o, 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 o Eu sou o máximo, eu sou o Gummy Bear Festa Pop O Gummy é seu amigo, o Gummy é seu amigo O Gummy é seu amigo, vem cantar comigo O Gummy Bear, oh, o Gummy é seu amigo, vem cantar comigo Gummy, Gummy, Gummy Bear A sua festa começa com o melhor do som, um bom DJ, iluminação e uma animação de primeira. A sua festa é mais festa com a Dreams Festas e Eventos. A sua festa é mais festa com a Dreams Festas e Eventos.